Como que você se vê? No espelho? Não. O que? Não, vem lá dentro. Pô, cheio de queimadura, cheio de cicatriz, não é isso ou não? Hein? Por dentro. A gente sabe que o modelo de moeda Fiat, ele não para em pé. E ele tá muito próximo aí de uma crise, que pode desembocar em guerra. É isso que eu queria entrar mais ou menos nessa. O ataque que nós acreditamos que o Bitcoin vai sofrer é o mesmo que o ouro sofreu em 1933. Em 1933, foi logo depois da grande crise de 1929, os Estados Unidos confiscaram, se confiscaram ou não, desapropriaram eminente domenio, a expressão correta, não é isso? O governo tem direito de desapropriar bens e interesse público ou não? Não tem direito de desapropriar sua casa? Tem ou não? Sim, sim. Direito natural ou não? Mas o direito positivo tem, não é isso ou não? É ou não? Pronto. O direito nas leis deles, na regra deles, não é isso ou não? Na regra deles, ele faz o que ele quer. Isso. Não, mas mesmo as leis que já foram criadas, existe esse instituto, é uma coisa que a maioria das pessoas concordam que existe isso. O governo americano desapropriou todo o ouro privado, inclusive buscou no cofre dos governos, e quem deu testa passou de 10 a 20 anos na cadeia. Beleza? No dia seguinte que ele recolheu ouro de todo mundo, ele disse que o ouro que valia 20 dólares, tem moedas de ouro até 33, de uma onça de ouro, de 31 gramas de ouro, que tinha 20 dólares, a moeda do Velho Oeste, a moeda de 20 dólares, 20 dólares era uma onça de ouro, porra, durante 100 anos. Ok. Aí de repente, eles dizem, não, agora é 35. Dobrou a riqueza do governo, que ele era doido de todo ouro, não é isso? Diminuiu a metade da dívida do governo, não é isso que eles fizeram? Eu acredito que eles vão fazer exatamente igual com o Bitcoin. Até 33. Não está uma boa previsão, não? Se eles fizeram isso em 1933, é razoável que eles façam em 2033 de novo, não é isso? Quantos Bitcoins tem custódia corporativa nos Estados Unidos? Se eles botarem... Rapaz, os caras engoliram quase 4% dos Bitcoins já nos ETFs. Se chegar daqui para o fim do ano e tiver 10, e o governo americano... Isso tem sede nos Estados Unidos, o governo americano tem direito legal de desapropriar isso? Ou não? Eles vão passar a mão nessa negócio e dizer, não, rapaz, agora a gente pode lastrear o dólar, vai ser o dólar conversível em Bitcoin, mas vai ser o dólar, o satoshi, não é isso? O preço do Bitcoin já não é mais X aí, isso não foi isso que eles fizeram com o ouro. Os políticos vão gostar dessa ideia, para eles continuarem recebendo salário mais 20 anos. Agora, a diferença é que dessa vez... Isso valorizaria ou desvalorizaria o Bitcoin, Guilherme? Eles não conseguem te confiscar, não é isso? Se o Bitcoin passasse a ser a moeda dos Estados Unidos agora, isso ia valorizar ou desvalorizar o Bitcoin? Valorizar. Absurdamente, né? Tem que explicar para a galera que dessa vez existem algumas particularidades, que é o seguinte, o ouro, que estava lá entesorado nos cofres lá no Forte Doce dos Estados Unidos, eles conseguiram confiscar, porque a galera não conseguia ele mover fisicamente para qualquer outro lugar. Já, ele pode conseguir confiscar esses Bitcoins que estão em custódia com o institucional, que está quase chegando a quase um milhão de Bitcoin. Que é dos ETFs. Dos ETFs e qualquer outro instrumento financeiro que consiga, que aporte Bitcoin de forma institucional. Tá. Não custodiado. Um milhão. A diferença é o quê? Que a maioria dos Bitcoins não estão lá, estão custodiados, estão em custódia própria das pessoas. Se essa 76% das pessoas, existem análise on-chain, que percebe onde ele está, dá para perceber onde está o Bitcoin. Existe as custódias institucionais e os Bitcoins que são separados pelo mundo todo. Mesmo que os Estados Unidos confiscam todo o Bitcoin que estão em custódia institucional, quem tem esses Bitcoins, vai olhar e não vai mais querer custódia desses Bitcoins lá. E eles também vão se beneficiar com o aumento do Bitcoin também. Nesse sentido. E a diferença é que você consegue ter sua própria auto custódia de maneira muito mais prática. E as pessoas físicas vão conseguir rivalizar com os governos. Seria mais ou menos isso. A primeira vez, o Bitcoin é a primeira revolução, é a primeira invenção, é a primeira tecnologia que o varejo se beneficia antes dos vagabundos. Quando a gente criou o treinamento, a grande chamada do treinamento era compre antes da BlackRock, não é isso? É. Compre antes da Vanguard. Eu quero que você enriqueça porque eles estão comprando o seu ativo e não o contrário. Normalmente, o pessoal comum só se beneficia depois que os donos do rei, os amigos do rei se beneficiaram, não é isso? É. Sempre foi assim. Jesus é claro. A mulher vai para o céu ou vai para o inferno? A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? Muitos serão chamados... Poucos escolhidos. Exatamente. O que você não quer? O lago de fogo, a maioria quer lago de fogo, bicho. A maioria não quer aceitar não, velho. Mas o particular vai ter, mas não vai poder usar. Não. Como é que vai ficar isso? É o seguinte. Se você tiver comprado o seu Bitcoin legalmente, se o seu país criminalizar o Bitcoin, você pode mudar de país. Hoje em dia, é difícil o cara adquirir uma nova residência? É difícil o cara adquirir uma nova residência? É 2 mil reais, rapaz. Mas vai sobrar um país? 3 mil reais aí, tem gente que você nem pisa no Paraguai, o cara te dá a sua identidade, não é isso ou não? É mentira isso que eu estou dizendo? Você espera 90 dias, chega lá, você passa uma semana lá, já sai com identidade, cartéria de motorista e a sua conta bancária no Paraguai, é mentira o que eu estou dizendo? Rapaz, é vantagem ou desvantagem para o governo brasileiro? Os caras abriam as pernas para o brasileiro comprar outra cidadania sem perder a brasileira. Por que que esses caras, os políticos votaram, emenda constitucional, maioria qualificada em dois turnos, foi ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Eles autorizaram qualquer um comprar cidadania sem perder a brasileira, sim ou não? Sim, sim. Eu acho que o último caso de pessoa que se lascou foi a mulher verdadeira de Bolsonaro, da Noruega, sei lá o quê, não é isso ou não? Não teve ela no... O ministério, porque queria tirar a cidadania dela, não é isso ou não? Não teve um negócio desse? Eu estou por fora. O quê? Sim, sim. Isso. Vem cá, por que que os políticos fizeram uma coisa que era contra o interesse falar mais alto do que porra de Estado brasileiro, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu estou falando? Public choice theory, não é isso? Não existe interesse público, porra. Não existe interesse público, porra. O político é o político do político, não é isso ou não? Hein? Teoria do interesses privados é a teoria realista, não é isso ou não? Hein? É mentira o que eu estou falando aqui? Existe uma outra alternativa. Talvez se o governo americano dos próximos dez anos moscar e tirar a Dilma do Banco dos Brics e botar uma pessoa um pouco mais qualificada que tem a mais QI e tal, é possível que os não alinhados adotem o Bitcoin primeiro e destruam os Estados Unidos. Inclusive tem um tenente coronel lá da Força Espacial que fez a pós-graduação da MIT, que inclusive o exército americano mandou tirar porra do livro da Amazon e do site da MIT, não é isso? Que é a tese do cara explicando que o grupo político do mundo que adotar o Bitcoin primeiro como arma vai vencer a guerra financeira da história da humanidade. Se Rússia, China, Brasil começar a botar a reserva desses países em Bitcoin e as obrigações em dólar, por exemplo, não tiver mais dólar do Fed e sim o dólar hipercolaterado da Bitcoin, ele vai destruir o valor do dólar recebendo cada centavo dessa riqueza, não é isso? E o Salvador está na frente então? O Salvador não está emitindo dólares sintéticos ainda, né? Ele só comprou alguns Bitcoins e segundo ele, triplicou o Bitcoin vendendo a cidadania. Eu adquiriria a cidadania e residência lá, mas não o preço que eles estão cobrando. Eu pagaria... Se ele fizer o que o Samson Mall sugeriu lá, de criar um Bitcoin bond, um título que lhe pague o mínimo de rentabilidade em dólar ou metade do Bitcoin, deixar metade dessa grana com scroll e a outra metade investir em infraestrutura numa cidade do Bitcoin lá e tal e pagar o mínimo em dólar por ano ou metade do que o Bitcoin subia, eu compraria tranquilo para pegar residência. Cidadania não é tão importante assim não, velho. Tem cantão na Suíça que já vem de residência com todos os direitos com perpetuidade de isenção pessoal de imposto. Nem quando você morrer seus parentes não vão pagar imposto. Você acha que isso não vai bombar? Um monte de países, quanto mais precisar de dinheiro, mais eles vão renunciar direito por dinheiro, não é isso? E até quando o 381 vai ficar no Brasil, então? Rapaz, eu não sei. Tem que ver, né? Eu acho que eu saí... Acho que eu fiz uma pergunta que ele está te cambiando. Não, não depende só de mim, não é isso? Não depende só de mim, não é isso? Se eu tivesse tirado licença não remunerada, eu já teria uma residência no exterior. Só que eu não tenho como manter a residência no exterior morando em Salvador, que é o lugar mais longe de fronteira seca do Brasil, não é isso? O lugar mais perto, o país mais perto de onde eu estou é a França. É. E o segundo país mais perto é a Inglaterra. É a Guiana. É a Guiana. E a Inglaterra, o segundo país mais perto de onde eu estou é a Inglaterra. Não? França mesmo? E o segundo país mais perto que eu estou aqui... Tem avião direto? O que é? Ilha de Assunção. Ascension Islands, não é isso? Não é da Inglaterra? O país mais perto de onde eu estou é a França e o segundo país mais perto de onde eu estou é a Inglaterra. É longe com uma porra de fronteira seca, não é isso ou não? É isso, é difícil você ter uma... Vocês aqui podem ter uma residência no Paraguai e ficarem voltando, não é isso? Para mim, cinco vezes mais difícil ou não? Sim. Eu estou implorando lá, por favor, licença, licença não remunerada. Estou esperando ver se os caras vão dar, não é? Está certo. Então quer dizer que você está titubeando nessa resposta. É isso. Não depende só de mim, depende de outros fatores. Inclusive, o primeiro movimento que é para fugir da perseguição é renunciar às Big Techs. Vai diminuir, inclusive, o metadado que o pessoal tem acesso a mim e tudo mais. Só que não é o suficiente. O Felipe G. Martins, o cara vivia de vender curso na internet, o cara renunciou, ele saiu das redes sociais dois anos antes de ser preso. O que esse cara ainda estava fazendo no Brasil, bicho? Hein? Não, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer tranquilamente. Se tiver que morrer, o cara entrar aqui não vou dar testa no policial, não é isso que está cumprindo o dever dele. Agora, o ideal para ele é ter caído fora, não é isso ou não? Até o próprio sistema se desgastaria menos do que botando um cara desse na cadeia que vai passar 10, 20 anos na cadeia e sair sem patrimônio, sem família e sem profissão, não é isso? Acabou a vida do cara, né? Hein? Será que ele está comendo pão que é o diabo alcançando lá na cadeia? Um cara desse daqui a 10 anos quando sai da cadeia, ele vai fazer o que? Vai para onde? Vai acabar a saúde do cara, o cara não tem mulher, não tem filho, os pais são humildes, o cara não tem uma profissão, não tem uma carreira, esse cara vai fazer o que quando sai da cadeia? Você acha que ele conseguiu construir um grande patrimônio que o governo não vai tomar? Acabou a vida do cara, né? Pode ser? Ô Renato, mais uma pergunta... Eu não quero repetir não, viu? Eu não quero repetir não, Guilherme, eu já senti, né? Mas uma pergunta difícil para você. O quê? Como é que você se vê? Como é que o Renato enxerga o 3 oitão? É isso, mas voltando, o mais importante do que sair do país é tirar seu dinheiro do país. Tá. Se a Polícia Federal brocar minha casa agora, eles não vão acessar quase nada, vai roubar minhas roupas, cueca e tal, mas o Bitcoin vai ter que descobrir a press-fresa que não está escrito em lugar nenhum. Então, mas você precisa salvar você mesmo, assim, tipo de... Mas Jesus disse, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome, mas ele não disse roubados. Roubado vai ser se você deixar, não é isso? Ou não? Roubados, meu irmão, vai dar trabalho, não é isso ou não? Pode tomar minha conta bancária, eu tenho uma dívida lá de quase 300 mil reais, não é isso? Pode tomar minha conta bancária. É o que você fez, você fez consignado, não é? Tô devendo tudo aí, tô devendo tudo, pode tomar minha conta bancária, não é isso ou não? Como que você se vê? No espelho? Não. O quê? Não me vê, meu irmão. Pô, cheio de queimadura, cheio de cicatriz, não é isso ou não? Por dentro. Por dentro. Ah, um pecador imundo, indigno da salvação, que tá tentando se melhorar a cada dia, né? Tá. Como todos nós. Ah, tem alguns... Tem uma gradação, né? Uma coisa que a gente aprende direito é a dosimetria, não é isso ou não? Tem uns piores do que os outros e tem uns que não buscam a santificação. Tem uns pecadores imundos que buscam a santificação e tem uns pecadores imundos que não buscam a santificação, não é isso ou não? A dosimetria, teve muita gente nas eleições que teve dificuldade de usar a dosimetria.